Quando você cria um evento, você cria uma relação ali com o público também, muito forte. Então as pessoas se identificam muito com você e veem o que você está fazendo ali, um movimento. A coisa que a gente mais gosta é quando chega alguém para a gente e fala assim eu comecei a gostar de música eletrônica no evento de vocês, foi mágico, eu nunca tinha ido numa festa como essa. Então olha o nível de satisfação que a pessoa tem com você e quando você ainda toca, isso agrega junto, isso carrega isso junto com você, essa representatividade, essa relação com o público. E não só com o público, porque muitas das pessoas que estão lá na sua festa podem ser seu contratante e está vendo ali você fazendo um evento, movimentando, já cria um respeito, uma identidade e já te chama para tocar nas festas desses contratantes que gostou do seu evento, gostou da sua vibe, gostou da sua música ali, juntou tudo ali, já criou um respeito, uma admiração. Você já começa a tocar num lugar, daquele lugar você já começa a tocar num outro e vai criando um relacionamento. Você já toca numa festa de uma outra pessoa. Então isso a gente percebeu também, além de você também conseguir ver o lado do contratante. Quando você é DJ, às vezes você fica só nessa relação de DJ, ah, só ali, ah, o meu cachê é tanto e tal. E aí você não vê também o lado da pessoa que está produzindo o evento e a gente abriu muito a nossa visão também depois que a gente começou a produzir evento, porque antes a gente só tinha o lado ali da visão do artista. E você entende muito mais, tem uma visão muito mais completa quando você também faz o evento. Você fala, ah, é assim que funciona, o buraco aqui é mais embaixo, não é igual eu imaginava não. E, nossa, são muitos benefícios e realmente ele tem um potencial de alavancar muito a sua carreira, você produzir um evento e criar essa rede aí de relacionamentos, não só com o público, mas com contratantes, com o mercado da música eletrônica, com a agência, com artistas. Você traz o artista para tocar na sua festa, você vai conhecer ele, você vai conversar com ele, você vira um amigo dele. E naquilo ali você pode criar um relacionamento, fazer uma música junto com um artista, um artista amigo, um artista até conhecido. Já aconteceu vários casos, assim, de você criar essa rede de relacionamentos e você tirar proveito total para a sua carreira.